Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, nos vídeos de hoje a gente vai ter mais um papo sobre a GVG Mall, loja Chinese Democracy, parceira do canal já há 3 anos que eu recomendo e os inscritos que já compraram também recomendam. A gente vai estar falando um pouquinho dessas licenças Windows no vídeo de hoje, já se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva e bora lá. Bom pessoal, a GVG Mall está com uma super promoção de Windows e Office, Windows 10, Windows 11, também o Office 2016 e 2019 para esse mês de janeiro e a gente aqui tem um desconto de 20% usando o código do canal RB20. Tem muita gente nova chegando no canal, muitas pessoas enviam mensagem particular para mim perguntando, pô, como é que funcionam essas licenças da GVG Mall, cara? Eu comprei uma licença no Mercado Livre e a minha licença parou de funcionar, eu perdi o dinheiro, não consigo contato com o cara. No caso das licenças da GVG Mall, cara, elas são basicamente licenças de contrato por volume e os caras fecham, por exemplo, um contrato de mil licenças e eles revendem essas licenças. Isso não é legal aos olhos da Microsoft, só que a sua licença é válida e você não vai ter problema nenhum comprando essas licenças e caso você tenha algum problema, você pode entrar em contato com o suporte da GVG Mall, que funciona 24 horas por dia. Até hoje, acho que eu tive, sei lá, menos de 5 problemas relatados e a galera entrou em contato comigo, mas os caras conseguiram resolver diretamente com a GVG Mall. Todos os problemas foram resolvidos. Eu não recomendo para caso você tenha uma empresa, pô, você tem uma empresa e quer legalizar o teu parque, tem lá 100, 200, 300 máquinas, você tem que entrar em contato com o parceiro oficial da Microsoft aqui no Brasil, fazer lá o teu contrato de licenciamento por volume e legalizar o teu parque para que você não tenha problema nenhum com a Associação Brasileira de Software, a ABS. Para o usuário final, você pode comprar a licença na GVG Mall. Em outros lugares, eu recomendo a GVG Mall, porque a GVG Mall, eu sei que ela funciona. Muita gente chega aqui no canal também falando sobre, porra, isso é prejudicial, o futuro da Microsoft. A Microsoft hoje em dia é uma das empresas mais valiosas do mercado, é uma das empresas mais valiosas da Bolsa lá dos Estados Unidos. Você tem a oportunidade de pagar por outros serviços da Microsoft, se você estiver muito preocupado. Faz que nem eu, compra um Xbox, paga o Game Pass Ultimate, compra a ação da Microsoft. Se você está muito preocupado com o futuro da empresa, beleza. Agora o que eu não posso recomendar aqui para a galera, porra, galera, compra o Windows lá no site da Microsoft, compra o Windows no Carrefour, compra o Windows na Americanas. Você vai estar pagando lá R$800, R$900, R$1.000, R$1.500, dependendo da versão do Windows, o que é quase o preço de um Xbox Series S. Então, pelo fato de você estar preocupado com a empresa, é melhor você pagar por outros serviços, né? Até porque a Microsoft liga mais para os outros serviços do que para quem está comprando chave paralela do Windows. Aliás, você pode até ligar para a própria Microsoft, passar a tua chave que você comprar aqui na GVG Mall, os caras vão falar, ó cara, a tua chave é válida, não tem problema nenhum com isso. Então, eu recomendo que a galera gaste o mínimo possível, mas que tenha um suporte, e no caso da GVG Mall, o suporte funciona. Então, a gente vai aqui para o site da GVG Mall, para a gente ver as promoções que eles estão nesse mês de janeiro. Tem aqui o Windows Pro, o Windows 10, e tem aqui também o Windows 11, que eles estão divulgando para esse mês. Você pode comprar o Windows 10, e é isso que eu recomendo que você compre, e caso você queira utilizar o Windows 11, você faz atualização para o Windows 11. Eu não recomendo que você pague aqui 10 dólares a mais no Windows 11, porque não tem a menor necessidade. Eu estava usando o Windows 11 aqui, assim que ele saiu, ele tinha problemas no agendador do processador Ryzen, então estava bugando o desempenho nos jogos, o Battlefield 2042 ficava muito ruim. E até hoje, não tem drive para a minha placa de som, a Asus Sonar MK2. Então, eu acabei parando de usar, porque toda hora eu tinha que desligar e ligar o USB dela. Voltei para o Windows 10, e está tudo funcionando perfeitamente, o Windows 10 me supri perfeitamente. Por hora, eu não vou migrar para o Windows 11. Então, caso você vá comprar, basta você entrar aqui no link que vai estar na descrição, vem no Buy Now, coloca aqui RB20, que é o código do nosso canal, aplica, você vai ter ali os 20% de desconto. Submite order, aqui tem o pagamento Paypal, Mercado Pago, PagSeguro, Itaú. Faz a sua compra, você vai receber essa chave aqui no painel da GVG Mall, aqui em Minhas Compras. E depois você dá o comando SLUI 2, ou então você vai nas configurações do Windows e ativa essa chave, você não vai precisar formatar o seu computador. É recomendável que você formate, até porque o computador está cheio de craqueagem aí. Esse formato computador, se você quiser, se você tiver o Windows Home e não quiser formatar, ele vai migrar para o Pro, sem você precisar. Então, você vê aí direitinho o que você precisa fazer, e vai estar funcionando tudo perfeitamente. A GVG Mall aqui está com a promoção também do Office 2016, por 36 dólares, e 2019 por 64 dólares. Eu recomendo também o Office 2016, porque ele também funciona perfeitamente, e provavelmente, muito provavelmente, ele vai suprir todas as suas necessidades. Eu recomendo muito a GVG Mall, já comprei licença aqui, sempre funcionou, nunca parou de funcionar, nunca tive nenhum problema. Para aqueles que tiverem algum problema, por acaso não conseguir contato com os caras, ficar muito nervoso, com medo de ter perdido dinheiro, pode me mandar um e-mail, que eu vou entrar em contato com os caras, vou tentar te ajudar. Não faz parte do meu trabalho, mas eu acho que se eu estou divulgando aqui, não custa nada eu tentar fazer um aponte entre você e a empresa. No mais, fuja da craqueagem, fica usando ativador e tal. Bom, vai de cada um. Eu prefiro ter certeza de que não tem nada rodando no background da minha máquina, e a minha máquina está legal, pelo menos, de acordo com a Microsoft. Pode não estar de acordo com a Associação Brasileira de Software, que são chatos pra caralho, e fica ali procurando o negro para poder ganhar dinheiro e multar os outros. Mas, o usuário final não tem problema nenhum, absolutamente nenhum. Então, o que você vai usar ali, vai formatar o computador, vai instalar a sua licença, ela vai ficar atrelada com o seu e-mail. Toda vez que você formatar o computador, ele vai ativar o Windows sozinho, e você não vai ter problema nenhum. Então, pessoal, é isso aí. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo pra ajudar. Qualquer dúvida, deixar nos comentários. Tamo junto, é nóis, um grande abraço. Até a próxima. Fui!